O Sol Renasce Toda manhã brilhando uma estação Na mata encontro a mesma maçã Mordida por Adão Mordida por Adão A paz não tenta nunca se impor É parte da emoção Na mata encontro mesmo O amor de Isolda e de Tristão De Isolda e de Tristão Floresta majestosa Esta homenagem é pra você Modesta e formosa Esta é uma rosa Esta é você As fadas cantam a força dos tons Dos mantras deste lugar Na mata encontro os mesmos anões Que habitam Zanghebar Que habitam Zanghebar O verde emana em todos os tons No reino elemental Na mata encontro os mesmos anões Das minas de cristão Das minas de cristão Floresta majestosa Esta homenagem é pra você Modesta e formosa Resta uma rosa Que basta você Um dia nas danças São magias tribais Nas águas cor de Opala Na mata encontro os mesmos sinais Dos sábios da cabala Dos sábios da cabala Dos elfos trazem os gênios da luz Quando um novo dia Na mata encontro o mesmo capuz Dos magos da alquimia Dos magos da alquimia Floresta majestosa Esta homenagem é pra você Modesta e formosa Resta uma rosa Esta é você Doentes surgem de novos portais Além da imaginação Da mata encontro os mesmos sinais Da sacra mutação Da sacra mutação Os rios correm de encontro ao mar Seguindo a intuição Da mata encontro o mesmo luar Da grande iniciação 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 Daども nano